4 horas e 19 minutos, vamos bater um papo com o Alisson Kulu, que é da companhia Fusion de Danças Urbanas. Alisson, boa tarde meu parceiro, tudo certo? Boa tarde, tudo bem? Tudo certo, comunidade? Bacana, jóia. Vamos falar um pouquinho dessa companhia de dança, companhia de danças urbanas Fusion, né? É, companhia Fusion. Você é daqui da Serra mesmo, né? Pois é, sou eu, sou morador, enfim, sou morador aqui da Aglomerado Serra e trabalho com as danças urbanas já tem há anos e sou artista do morro. Ó, bacana, bom demais, hein? Demais a conta. Quanto tempo já é a trajetória do grupo aí? Quanto tempo de grupo? É, a trajetória da Serra Fusion, ela já tem 15 anos de resistência e estamos aí na luta, resistindo e fazendo bons trabalhos e atingindo o nosso alvo, nossos objetivos. Ok, vamos falar já já da peça? Vamos sim. Da dança? O seguinte, mas você já pode convidar o pessoal, já vai ser quando começa a temporada? Claro, com certeza, família. Todos convidados, estamos em cartaz do dia 12 de julho a dia 29 de julho no Teatro CCBB, que se localiza na Praça da Liberdade. Por favor, compareçam que são todos convidados. Bacana, desde já convidados, então, já são 15 anos já do grupo. Vamos falar, então, sobre o novo espetáculo. É Mexerica? Como é que é? Pois é, senhor, que nome elegante, né? Pois é, o Mexerica, pela Serra Fusion de Danças Urbanas, ele vem com o desenvolvimento desse trabalho, né? Com o objetivo de atingir principalmente as crianças, os jovens, justamente. E de zero a 150 anos. Só gosto de ressaltar isso. E é isso, estamos em temporada lá no CCBB, é satisfação pra nós trabalharmos, né? Com o espetáculo infantil e espero que os pais, os responsáveis, levem seus filhos e se sintam à vontade naquele teatro pra grandes possibilidades do Mexerica. Bacana, é. Tem o objetivo aí de aproximar aí a cultura hip hop, é isso mesmo? É, a cultura, o grupo já é, né? Um grupo de danças urbanas e essa cultura hip hop, ela já é existente, já faz parte das nossas vidas. E através dessa cultura hip hop, das danças urbanas, especificamente, que nós montamos esse espetáculo Mexerica pra trabalhar com esse público infantil que sempre, a todos os espetáculos da companhia, durante todos esses anos de existência, ele já vem nos acompanhando, né? Esse público infantil. E agora, nada mais justo do que atuarmos e fazermos um trabalho específico pra ele, o Mexerica. Bacana. A trama, então, como é que é? É protagonizada, né? Pela gata Mexerica, como é que é? Transformações... Pois é, senhor. Nós temos um... A gente trabalha com... A gente ensina os bichos a dançar e meio a ensinar esses bichos a dançar, esses gatos, esses cachorros, eles são meio atribidinhos e eles saem dançando no momento que nós estamos ensinando eles, você acredita? É verdade. Bacana. Então é divertido, as crianças vão adorar, então. Vão. Vão adorar demais a conta e recomendo a todos irem assistir o Mexerica. Qual o público da garotada mesmo? O público? É a idade da garotada que assiste mais, que tem a ver mais com a trama? De zero a 150 anos. De zero a 150 anos. Sejam bem-vindos. Bacana. Então tá, ó, vamos repetir pra galera, então? A temporada de abertura vai do dia 12. Pessoal, a temporada do Mexerica no Teatro CCBB, ela vai do dia 12 de julho, que é um período de férias aí, eu acho que todos se centralizam bem nesse mês de julho, até o dia 29 de julho, o teatro que se localiza na Praça da Liberdade. Ok, bacana demais. Mexerica, então. Conversamos aqui com a companhia, aliás, com o Alisson, né, o Colô, né, da companhia Fusion de Danças Urbanas, e vai apresentar aí essa peça bacana, maravilhosa aí. Você quer deixar mais algum detalhe? Pois é, família, é isso, estão todos convidados, a Cia Fusion tem uma satisfação enorme, um prazer de estar fazendo esse novo trabalho, a expectativa nossa é que venhamos fazer com que tudo dê certo, e já estamos fazendo. E são todos convidados, sejam bem-vindos, Cia Fusion de Danças Urbanas, Mexerica, e é amanhã, viu, pessoal? Amanhã, então, hein, gente, amanhã, começa amanhã, hein, amanhã, hoje é 11, amanhã é 12, então, todo mundo convidado aí, ó, é a companhia Fusion de Danças Urbanas, no seu primeiro espetáculo voltado para o público infantil, né, é o hip-hop conduzindo aí apresentações pautadas pela diversidade, é, no, no teatro CCBB. No teatro CCBB. Aham, beleza, já são 15 anos já de trajetórias, mais de 20 mil espectadores, desde a criação do grupo, então, você é o nosso convidado para assistir, então, Mexerica, o novo espetáculo da companhia Fusion de Danças Urbanas. Começa amanhã e vai até dia 29 de julho, sempre das quintas aos domingos, no teatro, eu vou repetir aqui para você, ó, teatro CCBB BH, é, você é convidado, então, para participar aí, para levar a criança, e, como ele falou aí, de 0 a 150 anos, nessa hora, todo mundo é criança, é, não é? Ô, Alisson, obrigado pela participação, hein? Obrigado, querido, é isso aí, até mais, vamos lá, Mexerica, de 12 a 29 de julho, esperamos todos vocês, abraço. Valeu.